Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é um vídeo que condiz com o tempo que está, porque está um bafo horrível na rua, as temperaturas super altas. Hoje trago-vos um rol de biquinis, se vocês gostam deste tipo de vídeo, já sabem o que tem que fazer, fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, comentar qual biquini vocês gostaram mais. Também poderão seguir-me em tempo real nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, o meu nome do utilizador é Anabela Pilão. Por isso quero mandar um grande beijinho para a Carolina Belverde, um grande beijinho para ti Carolina, para a Flávia Mendes, para a Isma N. Ferreira, um grande beijinho Isma, para a Sofia Covalente, um grande beijinho Sofia. Quem já me segue aqui há algum tempo sabe que eu já tinha feito um vídeo deste género, e que recentemente fui arrumar os meus biquinis e coloquei nesta caixinha, aquele primeiro biquini que é assim, eu comprei o ano passado, na primarca, não sei quanto é que custou, mas deve ter sido em promoção, este é branquinho, e é assim, a cuequinha dele, tem aqui este detalhe muito giro, aqui atrás, fica um bocadinho como os biquinis brasileiros, e eu acho que eu deveria ter comprado o 36, este é o 34, mas pronto. depois a parte de cima dele, é assim, com os flamingos muito giro, que eu adoro, ele aqui, aperta, ui, deixa eu ver, está difícil, e depois aqui em cima, dá-se um nozinho, e fica assim. O último conjunto, são estas cuequinhas, que são todas estampadas, em branco, roxo, ou lilás, azul, verde, preto, têm estes pormenores todos, assim, as cuecas, e aqui, são um bocadinho cavadas, são o número 36, e para fazer conjunto, com estas cuecas, comprei, esta parte de cima, assim, que é um bocadinho, que é um bocadinho diferente, porque tenho que atar, tanto de cima, como em baixo, e eu não gosto muito dos biquinis, assim, porque tenho medo, que eles se soltem. o próximo conjunto, que não é nenhum conjunto, é uma cuequinha, só a parte de baixo, aliás, eu tenho ali, outra parte de baixo, mas não tenho a parte de cima, porque eu posso conjugar, esta parte de cima, com esta cueca, porque o material dá perfeitamente, e eu já conjuguei, aliás, e esta cuequinha, também é parecida, com a anterior, com esta, mas aqui, esta parte, é muito mais fininha, o próximo conjuntinho, são estas cuequinhas, muito giras, brancas, com folhinhos, e que atam do lado, eu fiquei um bocado, receosa, mas como isto, dá aqui um nó, isto, não, não desata, não há problema, de eu ficar com o meu rabinho, de fora, também é aqui, de cutada, sim, é o número 36, depois, a parte de cima, é totalmente diferente, também é do chinês, só que isto é um M, é o 38, aqui, apta, nesta parte, que eu vou pôr, para vos explicar, depois aqui, vocês, põem o braço, assim, e vai, vai ficar, assim, esta aqui, eu nunca, nunca experimentei, e quando este solte sair, ainda não vou ter experimentado, porque isto vai sair, na quarta-feira, e eu estou a gravar, no sábado, dia 1 de junho, portanto, vai ficar assim, e esta parte, assim, para cima, a próxima cuequinha, é esta, que ela é diferente, também, comprei na Primark, esta também, nunca usei, era 5 euros, e custou, 2 euros, diz aqui que é bu, mas eu acho, que isto não é bu, acho que isto é mais lilás, lá na Primark, encontrei, esta parte de cima, que é um caicai, que eu acho, que faz, pandan, com esta cuequinha, porque é do mesmo tecido, o ar melhor, que é o número 36, 5 euros, por dentro, ela tem aqui, umas almofadinhas, também, e aqui é assim, super macio, estou a mostrar, ao cartão, isto tanto, podem utilizar, como caicai, ou podem pôr, as alcinhas, que vêm aqui, o próximo, e último, biquíni, que eu comprei, lá na Primark, foi, este biquíni, assim, muito florido, que ele é branquinho, e depois, todo cheio de flores, a parte de cima, tem, para atar, tanto, no peito, como nas costas, é o número 36, e o melhor, disto tudo, é que foi, o 2,15 euros, o que foi top, aqui, também, tem almofadinhas, por dentro, e, em triângulo, se vocês quiserem, podem tirar as almofadas, aqui, eu, não gosto muito deste tipo de biquínis, por causa, de ter, de estar atrás, mas, como, este era baratinho, e para não andar sempre, com o mesmo tipo, de biquíni, então, trouxe este, e depois, esta cuequinha, sim, que é o meu, o meu género, que eu gosto, porque é só, pôr a cuequinha, e está feito, não tenho que me preocupar, se ela cai ou não, e, aqui, também, é uma cueca normal, também, é o número, 36, e, custou, 2,5 euros, e, também, e, trouxe, este, biquíni bag, que, já, ando no olho nele, desde o ano passado, custou, 2 euros, tem, assim, uma alcinha, e, é muito prático, porque, vocês, podem levar, um biquíni, seco, para a praia, ou para a piscina, e, depois, trocam, o vosso biquíni, molhado, por, o biquíni seco, e, nunca, vão, molhadas, para casa, se, estiverem, com muita pressa, e, não quiserem, secar, o vosso biquíni, na praia, ou na piscina, isto, realmente, é uma coisa, super prática, este, foi o vídeo, eu espero, mesmo, muito, 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 que vocês, tenham gostado, um grande beijinho, para todos, gosto muito, de vocês, todos e todas, e, nós, nos vemos, no próximo vídeo, beijinhos!